Não quero jogar fora o pouco tempo que nos resta Não quero jogar lenha na fogueira das vaidades Só tenho uma ficha, uma única certeza Ninguém vai aceitar chamadas a cobrar Ninguém vai aceitar chamadas a cobrar Ninguém vai aceitar chamadas a cobrar Não adianta reclamar o pouco tempo que nos resta Nos resta aproveitar antes que seja tarde Só temos uma escolha, um momento apenas Ou a vida inteira pra se arrepender Caiu, a última ficha caiu Vai cair a ponte, nós vamos cair no rio Águas vão rolar, o tempo vai passar Mas ninguém vai aceitar chamadas a cobrar 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 Ninguém vai aceitar chamadas a cobrar